Cientistas do mundo inteiro já podem consultar o primeiro banco de dados internacional de informações científicas genéticas de animais. Resultados de uma parceria entre a Embrapa e o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o sistema vai agilizar o acesso de cientistas às informações e ajudar a preservar raças de animais. A Fazenda Sucupira é uma unidade avançada de pesquisa da Embrapa. Um dos projetos desenvolvidos aqui é o trabalho de reprodução animal e de preservação e conservação de espécies domésticas que correm riscos de extinção. Por isso, a fazenda que fica a 35 quilômetros de Brasília ganhou, entre funcionários e pesquisadores, um apelido bíblico, Arca de Noé. Nesta sala, fica reunido o material genético dos animais da fazenda e dos núcleos de conservação da Embrapa. As informações reunidas aqui agora vão poder ser compartilhadas com o mundo todo. O projeto é o primeiro sistema internacional para armazenamento de informações genéticas, produtivas e de árvore genealógica. Todas as informações vão ser colocadas na internet. Chamada no Brasil de alelo animal, a ferramenta é resultado de uma parceria entre pesquisadores e programadores da Embrapa e do Serviço de Pesquisa Agrícola do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. O que nós queremos é que esse nosso sistema de informações, que aqui no Brasil nós chamamos de alelo animal, seja uma coisa continental. Ou seja, que nós temos informações desde o Canadá até o sul do Chile, digamos assim, porque o interesse em intercâmbio é muito mais entre países que são limítrofes. Ou seja, nós temos interesse em algumas raças colombianas, como eles também têm interesse nas nossas. E se nós tivermos toda essa informação, principalmente para raças que têm números tão pequenos de animais, essa informação vale ouro, porque você sabe exatamente onde buscar animais de uma raça muito semelhante. E a gente pode usar o DNA e ver exatamente a similaridade para trazer esse material. e que vai, como se diz na gíria, refrescar o sangue, ou seja, aumentar a variabilidade genética do material que nós temos aqui, que às vezes é muito pequeno, porque quando se começou essas raças estavam quase extintas. O sistema vai permitir o armazenamento de informações como o catálogo dos bancos de sêmen, embriões e DNA de animais dos dois países. A página pode ser acessada por qualquer cidadão e está disponível em inglês e português. Como vocês podem ver aqui nesse mapa, as diversas espécies que estão sendo conservadas em todo o país e representamos com esse botijão o nosso novo banco genético que está localizado em Brasília, como sendo o local onde essas raças têm o seu material genético armazenado. Além de sêmen e de embriões, nós temos então DNA, amostra de DNA, que são utilizadas para trabalhos de caracterização genética, que permitem com que se diferencie se é a mesma raça ou se são raças distintas, enfim, permite que se faça todas essas análises genéticas.